Fala pessoal, eu sou a Sofia Abraão e o Telecine me deu uma árdua tarefa de escolher o meu top 3 dos filmes prediletos da programação. Gente, é difícil porque eu amo cinema, meu tempo livre é para filmes, então fica aí o meu top 3. O meu terceiro lugar ficou para o Conde de Monte Cristo. É uma história de superação, é um filme bem eletrizante. Eu revi esses dias e para quem gosta de filme de época, então, uma super dica. O meu segundo lugar ficou para o Rayman. É um filme incrível, mega emocionante. O personagem Rayman é interpretado pelo Dustin Hoffman, que é um dos meus atores prediletos de Hollywood. E o Tom Cruise está incrível também, gente. É um filme lindo, imperdível. Assista. Em primeiro lugar eu elegi Kill Bill parte 1. Eu sou apaixonada por tudo, pela atuação, pelo roteiro, pela direção. Tem uma cena que é uma trama que está lutando com toda a máfia japonesa, com a Lucy Liu, com todo mundo. É uma cena épica, marcou o cinema para mim. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha seleção. São três filmes que eu amo e eu espero que vocês gostem também. E todos estão disponíveis no Telecine Play. Um super beijo. Tchau, tchau.